Estamos de volta meus amigos pra mais um vídeo aqui no canal A temporada das joias ocultas está começando no Pokémon GO E eu vim trazer pra você muitas coisas legais Um vídeo como eu nunca trouxe antes pra você aí Que sempre me pediu os melhores Pokémon pra você focar na temporada E a gente precisa conversar seriamente sobre o Articuno Shadow Nas Shadow Raids aí que tá chegando também no jogo Se você quer saber tudo sobre essa temporada, inclusive os melhores Pokémon Fica até o final que eu vou te mostrar agora Pega pipoca, pega água, refrigerante, suco e vem comigo porque hoje o vídeo tá longo A temporada das joias ocultas começa no dia 1º de junho, às 10 horas da manhã E vai embora no dia 1º de setembro, às 10 horas da manhã também, tá? A gente vai dividir esse vídeo em partes aqui, tá? Vamos por partes aqui Os spawns das cidades, pessoal, nos habitats de cidade Onde é que a Niantic identifica que é cidade, né? Que tem casa, tem prédio, esse tipo de coisa Vai aparecer com maior incidência aí O Meow de Alola, Cadabra, Magneton, Coffin, Apon, Zigzagum de Galar e o Patrat Os que tem a opção de vir brilhante tem a estrelinha do lado da cabeça ali, do lado direito, tá? Inclusive o Meow de Alola, ele tem duas peculiaridades aqui Ele brilha com maior facilidade, um a cada 64, então ele tem permabust E ele dá 750 de poeira estelar capturando ele aí, tá? Vale lembrar que Cadabra e Magneton dão 300 de poeira estelar ao serem capturados Porque eles são evoluções do meio, né? Midforms Mas o Alola, Meow tem essa peculiaridade, dá bastante Dust Os melhores pokémons desse habitat, pessoal A gente vai ter o Magnezone na grande e na ultraliga Com Faísca, ataque selvagem e tiro no espelho A gente vai ter o Obstagum também na grande e na ultraliga Com contra-atacar, golpe cruzado e talho noturno Também teremos aí o Magnezone pra você bater em raids agora Como um bom atacante do tipo elétrico com Faísca e ataque selvagem Além, é claro, do Mega Idoso Mega Lakazan aí com corte psíquico e psíquico Lembrando que o ataque chamado psíquico, né? Que é esse aqui de baixo, que é o carregado do Mega Lakazan Ele é ataque de legado E você vai precisar gastar um TM Elite carregado Pra colocar esse ataque nele Que vale muito a pena Ele é muito bom, bate demais, tá? Já no Habitat de Florestas Pessoal, o canal a gente que identifica como parque, praças Essas áreas verdes que tem no seu mapa aí Vai aparecer com maior incidência Paras, Exector de Canto Não é o Exector de Alola, tá? Scyther, muita gente tava querendo pra completar uma missão aí Pra evoluir o Scyther Então ele tá de volta aí Kaknia, Fantamp e Suedol Lembrando que o Scyther, ele tem Permabush Brilha com maior facilidade Um a cada 64 O Paras dá mais Stardust ao ser capturado 700 Stardust Então é muito legal você capturar os Paras aí, tá? E é claro, pessoal, que esses Spaws que eu tô mostrando aqui É apenas quando não tiver evento Quando não tem evento no jogo Os Spaws são os Spaws da temporada Então, às vezes fica 2, 3, 4 dias sem evento Então são esses Spaws aqui que vai aparecer pra você, tá? Os melhores Pokémon desse habitat aqui, né? Dessa área de floresta A gente vai ter o Scissor Que é muito bom na Grande Liga e na Ultra Liga Com Soco Projétil, Talho Noturno e Cabeça de Ferro Temos também o Trevenant Que vai dar uma leve piorada nessa temporada Porque o Bomba de Semente vai demorar mais pra carregar Mas creio eu que ele ainda vai ser muito bom na Grande e na Ultra Liga Com Garra Sombria, Bomba de Sementes e Bola Sombria A gente pode jogar também com o Mega Seasor pra bater nas Raids Ele é um dos melhores atacantes do tipo inseto do jogo Com Cortador de Fúria e Tesoura X Além, é claro, de um dos melhores atacantes do tipo metal do jogo também Com Soco Projétil e Cabeça de Ferro Já na parte de montanhas Pessoal, a Niantic identifica como montanha Morros mais altos na sua cidade, né? Alguns morros aí Eu não sei a altitude mínima que ela identifica isso no mapa Ela nunca passou isso pra gente Mas alguns morros aí que tem próximos da sua casa Da sua residência aí, na sua cidade Vão estar spawnando os seguintes Pokémon Onyx, Dunsparcy, Loudred, Bulldor, Ferrocid, Stanfisk, Dinova e Helioptail Vale lembrar que o Onyx e o Stanfisk, Dinova, eles tem Permabush Então eles brilham com maior facilidade O que é bem legal pra você focar aí também Lembrando que o Dunsparce, ele tem evolução na região de Paldeia Que é o Dunsparce, né? Ele ainda não chegou no jogo Então é bom você guardar uns bons aí Já que vai estar spawnando nessa temporada, né? Uma coisa legal aqui que eu posso adiantar pra vocês É que o Ferrocid, né? O Ferrocid, na verdade, é muito bom na grande liga Com Projétil de Semente, Chicote Poderoso e Trovão E muito bom também na outra liga Com Projétil de Semente, Chicote Poderoso e Canhão de Flash Outro Pokémon super interessante Ele vai ficar melhor ainda Porque Bomba de Lodo foi bufado Vai ser bufado nessa temporada Ele vai dar um pouquinho mais de dano, né? E é o Stanfisk, Dinova com Trovoada de Choques Bomba de Lama e Descarga E pra fechar esse habitat aqui, pessoal Essa parte de montanhas A gente tem o Mega Stilex Que é um dos melhores atacantes do tipo metal do jogo Com cauda de ferro e golpe pesado Já na parte de água aí, pessoal Nos corpos de água que a Ana Antica identifica, né? Como praia, lago, rio, piscinas Nessas partes azuis do mapa A gente vai ter a maior incidência de aparecer Slowpoke de Galar Sheldr Estário Peliper Alomomola Pinnacle E Bruxiche, tá? Desses aqui, pessoal O Sheldr e a Estário Eles dão mais Stardust ao ser capturado O Sheldr dá mil E a Estário, se eu não me engano Dá 700 ou 750 Mas o Sheldr eu tenho certeza Que é mil de Stardust por captura Então é muito legal O Alomomola, ele tem Permabush Então ele brilha com maior facilidade Um a cada 64 Então é bom você tentar o Shine dele também Os melhores pokémons nessa parte de água aqui É o Peliper Dispensa apresentações Grande Liga e Ultra Liga O Pelicanum bate demais Principalmente na grande, né? Na ultra nem tanto, vai? Ataque de asa Esfera climática E furacão São os melhores golpes aí pro Peliper E a gente tem o Alomomola também Brilhando na Grande Liga Principalmente em copas fechadas Temáticas Que ele pode participar, né? Com cachoeira Psíquico E jato d'água No Hemisfério Norte, pessoal Que não é o caso da gente Mas eu vou falar Vai que tem gente de Portugal Que me assiste também Tem gente dos Estados Unidos Que me assiste Então eu vou mencionar também Hemisfério Norte A gente vai ter o Paras Exector de Alola Dratini E os iniciais de Hoenn Trico, Torsk E Mudkeep Vale lembrar aqui Que o Paras, né? Ele dá 500 Stardust Ao ser capturado O Executor de Alola Dá 300 Stardust Ao ser capturado E o Exector de Alola Ele tem Permabush Ele brilha com maior facilidade Um a cada 64 Também, tá? Os melhores Pokémon aqui Tem uma infinidade de bicho No Hemisfério Norte Pra galera aproveitar E o Dragonite É um dos melhores Pra todas as ligas aí Com Sopro do Dragão Garra de Dragão E Super Poder Já o Sceptile É muito bom na Grande Na Outra Liga Com Projétil de Sementes Lâmina de Folha E Terremoto Swampert É um monstro Arrasa Quarteirões Nas três ligas aí Com Tiro de Lama Hidrocanhão E Terremoto Hidrocanhão É ataque de legado Do Swampert Ou você pega Os Mudkip Bom aí Guarda pra evoluir Num evento futuro Cananete Que liberar Esse golpe De Hidrocanhão Ao você evoluir O Mudkip Pra Swampert Ou você gasta Um TM Elite Carregado no Swampert Pra colocar Esse ataque De Hidrocanhão Vale a pena Colocar com TM Elite Nele? Vale Porque o Swampert É um verdadeiro Monstro, tá? O Blaziken Também é muito bom Na Grande E na Ultraliga Com Contra Atacar Chute Labareda E Gumi de Pedra Gumi de Pedra É exclusivo De TM Elite Não é de dia Da comunidade Do Blaziken Então você vai Precisar gastar Um TM Elite Nele Eu gastaria? Não Tem Pokémons melhores Mas o Blaziken É uma boa opção Também Caso você queira Utilizar ele, tá? A gente tem O Mega Blaziken Como um dos melhores Atacantes Do tipo Fogo Pra bater em raids Agora Não é no PVP Não, tá? Chama Furacão E Queimadura Explosiva São os melhores Golpes de Fogo Pro Mega Blaziken Queimadura Explosiva É ataque de legado Do dia da comunidade Do Torsch Então você espera, né? Aquele evento Pra ganhar esse ataque Evoluindo o Torsch Pra Blaziken Ou gasta um TM Elite Carregado Nesse caso Pra raids Vale a pena Gastar um TM Elite Carregado Porque o Mega Blaziken É muito bom Mas ele é muito bom Também Atacante do tipo Lutador Com Contra Atacar Explosão focalizada Também Pras raids A gente também tem O Mega Sceptile Com Projétil De Sementes E Lâmina De Folha Nenhum desses aí É ataque de legado Então pode usar O Mega Sceptile Tranquilamente Temos o Mega Swampert Como um dos melhores Atacantes Do tipo Terra do jogo Com tiro de lama E terremoto E também um dos melhores Atacantes do tipo Água do jogo Com pistolinha d'água E hidrocanhão Já mencionei Sobre o ataque de legado De hidrocanhão Aqui, né? E pra fechar aqui A gente também pode ter O Swampert Normal pra bater em raids Ele também funciona Muito bem Com tiro de lama E hidrocanhão Já no Hemisfério Sul Aqui, que é pra maior parte Das pessoas que me assistem, né? A gente vai ter O Miao de Canto O Alola Maroaki Beldum E os iniciais Da região de Sino Tertwig Chinchar E Piplup Vale lembrar Que o Miao de Canto Ele dá 500 Stardust Ao ser capturado Então é muito bom Você juntar Stardust nele O Maroaki de Alola Pode completar A sua missão De capturar Cubone Então você pode capturar O Maroaki de Alola Ele vai contar Do mesmo jeito E o Beldo É raro, né? Meu querido Então Beldo É Beldo Indiscutivelmente, tá? Os melhores Pokémon Dessa parte Do Hemisfério Sul Pra gente aqui Pra bater em PVP Primeiro É o Alola Maroaki Com Chama Furacão Osso Sombrio E Bastão de Osso Na Grande Liga Osso Sombrio Osso Sombrio É ataque de Legado Você vai precisar gastar Um TM Elite Carregado nele E vale muito a pena Ele é muito bom, tá? O Metagross É um monstro Na Master Liga Com Soco Projétil Meteoro Esmagador E Terremoto Aquela mesma história De Meteoro Esmagador É ataque de legado Ou você espera um evento Ou gasta um TM Elite Eu gastaria um TM Elite Porque o Metagross É sinceramente Um dos melhores Pokémon do jogo O Empolio É muito bom Na Grande E na Ultra Liga Com Cachoeira Hidrocanhão E Bico Broca Hidrocanhão É ataque de legado Do Empolio E eu não vou ficar contando A mesma historinha não Ou você espera Um evento Ou gasta um TM Elite No Empolio Eu acho que vale a pena Esperar um pouco Não acho que vale O imediatismo De gastar o TM Elite Nele não, tá? E pra gente fechar O habitat aqui Do Hemisfério Sul Pra gente O Metagross É um monstro Pra bater em raids Como atacantes Do tipo Metal Com Soco Projétil E Meteoro Esmagador Agora pessoal A gente tem A recompensa Da Caixa de Sétimo Dia Na recompensa Da Caixa de Sétimo Dia A gente vai ter Sablay Beldum Aldino Fufrou Gumi E Noibete Vale lembrar Que o Aldino Por si só Ele dá 2.100 De poeira estelar Ao ser capturado Então é muito legal E fora que o Fufra O Beldum O Shine São bem legais São mais rarinhos também Apesar do que o Beldum Já teve dia da comunidade Mas faz tempo Que ele não tem um evento Que dá um burst De Shine nele E a gente pode ter também Os ovos De 2km Dos ovos Na caixa Eu não fiquei focando Muito PVP e PVE Porque o IV É padrão Não é selvagem O IV mínimo De ovo De missão de pesquisa De campo De missão de caixa De sétimo dia É 10-10-10 Então vai ficar um pouco Mais difícil pro PVP A gente vai ter A Stario Clefa Iglybuff Magby E Azuril Entre outros Dos ovos De 2km Nos ovos De 5 A gente vai ter Omanite Kabuto Shuckle Sablay Roggenrola E Marine Entre outros Não aguento mais chocar Marine Pelo amor de Deus Nos ovos De 7km Que são os ovos Que você pega Nos presentes Recebidos Dos seus amigos A gente vai ter A porrada De Pokémon De Rissui Que é o Grouch Voltorb Cuiu Fisch E o Sneasel Todos eles Da região de Rissui Infelizmente Nenhum deles Brilha ainda No jogo Nos ovos De 10km A gente vai ter Mawai Beigon Emolga E Deino A Mawai tem Permabush Então ela brilha Com maior facilidade Um a cada 64 Só que você não vai ficar Chocando ovo Pra pegar a Mawai Pelo amor de Jesus Nos ovos De 5km Da Syncro Aventura Pessoal São ovos Que você se andar 25km Ou mais Você recebe 25km Você recebe Ovos De 5 E com 50km Ou mais Durante a semana Andados Você recebe Ovos De 5 E de 10 Se você tiver Espaço Disponível Na sua bolsa De ovos Vale lembrar Que esses ovos Da Syncro Aventura Eles são Computados Assim que a Syncro Aventura É resetada Na semana Na segunda Feira Às 9 horas Da manhã A gente vai ter Cranidos Shieldon Mantaic E o Stanfisk De um nova E os ovos De 10km Da Syncro Aventura A gente vai ter Riolo E a Mask De Galar Gumi E Rocky Ruff Riolo E Rocky Ruff Tem Permabush Então é muito melhor Você chocar os ovos De 10km Da Syncro Aventura E também a gente vai ter Alguns bônus Nessa temporada A gente vai ter Uma troca Especial Extra Adicional Durante Toda a temporada Os 3 meses Da temporada Então você pode trocar 2 Shines Por dia 2 Lendários 2 Pokémon Que você não tenha Registrado Na Pokédex Ou 2 Pokémon Purificado Também Você pode fazer Mais de uma troca Especial E todos esses Pokémon Que eu mencionei Para vocês Contam como troca Especial A gente vai ter Um doce extra Ao trocar Pokémon Então ao invés De você ganhar Um doce Por trocar Aquele Pokémon Você vai ganhar Dois E os treinadores Level 31 Acima Receberão Doce GG Garantido Um doce GG Na troca Então No mínimo É um Então você pode pegar Um ou mais Doce GG Se você for Level 31 Mais um Já é garantido Durante toda a temporada A gente vai ter Novos Pokémon Estreando também Nessa temporada Que é o Sand Guest E o Palo Sand Que são Pokémon Do tipo Fantasma E tipo Terrestre Eles são Castelinhos de areia Da região de Alola Eles vão estrear No primeiro evento Desse mês Do Festival Aquático Que começa No dia 6 de junho Se você não quer perder Esse vídeo Dos melhores Pokémon Do Festival Aquático Se inscreve aqui embaixo E ative o sininho De notificação Porque em breve Já vai sair esse vídeo Pra você Não marcar bobeira O Carbink Também fará a sua estreia Durante a temporada Das Joias Ocultas Mas infelizmente A gente não tem data definida Ele é do tipo Rocha Pedra, né No caso E fada, tá? E a gente vai ter O Articuno Shadow Chegando nas raids Das sombras Pessoal No dia 10 Dos 6 Às 10 horas da manhã E no dia 11 Dos 6 Às 20 horas Horário local A gente vai ter A aparição Do Shadow Articuno Nas raids Sombrosas Do mesmo molde Que a gente teve O Mewtwo Sombroso Aparecendo nas raids Vai ficar o final De semana inteiro E aí você vai vendo Marcando com seus amigos Aí pra ver Se você consegue fazer Vale lembrar O Articuno O Articuno Deve ser muito mais fácil De fazer Do que o Mewtwo Porque ele é do tipo Voador E do tipo Gelo Então ele toma dano Dobrado de Pokémon Pedra Então é muito bom Você ir pegar Preparar os Cautas Pedra Pra ele Quando tiver chegando Nesses dias Eu vou fazer os shorts Também Dos melhores Pokémon Pra você combater O Articuno Só que o Articuno Ele fica o mês De junho inteiro Todos os finais de semana Sábado e domingo Dia 17 e 18 Também temos Articuno Sábado e domingo E no dia E nos dias também 24 e 25 Também temos Articuno Shadow Nas raids sombrosas Então sábado e domingo Durante o mês todinho O Articuno Shadow Vai tá aí Só lembrando pessoal Que infelizmente Nas raids das sombras Aí não é possível Utilizar passe remoto Só o passe laranja Que é o gratuito E o verde Que é o premium Pago na loja Então é só raid Presencial mesmo Tá O Articuno Shadow Ele é pior No PVP Do que o Articuno Normal Tá E como o IV dele Mínimo é 666 Então você não vai conseguir Trocar porque ele é Shadow Eu coloquei os melhores IVs aqui do Shadow E os melhores golpes São caco de gelo Vento congelante E poder ancestral O Articuno normal Ele é muito bom No PVP Tá Ele é muito bom Só que o Shadow Ele perde muito A característica Do Articuno No PVP Que ele é um Pokémon Extremamente defensivo Tá Então como o Shadow Ele tem menos defesa E mais ataque O Articuno Acaba não compensando Isso Então ele fica bem pior Ao contrário das raids Que ele fica Um bom atacante Um ótimo atacante Pra bater em raids Aí com caco de gelo Raio congelante Fica muito bom O Articuno Shadow Então se você pegar Muito próximo De 100% 100% Vale a pena demais Vale lembrar Que as raids E Articuno Shadow Assombrosas aí Tem Shine Liberado Então boa sorte Pra você pegar O Shine Dele aí Tá Agora eu quero saber De você aí Meu querido E minha querida Gostou dessa nova temporada Que tá chegando No Pokémon GO O vídeo ficou grande Mas fala aqui Ficou completíssimo Nenhum outro canal Você vai ver isso aqui No Brasil Só aqui no canal Do Mestre Odo Com muito detalhe Muita coisa legal Pra você Eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Live a Gameplay E até mais E até mais